Quem também tá na linha de frente, e eu fiquei sabendo que ele tá lá no Terminal da Economia Solidária, eu acho, também na cozinha, fazendo refeições, é o deputado Valdeci Oliveira, tá na linha conosco, deputado, bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do CDN. Primeiro, mais uma vez também saudar vocês aí pela grande cobertura, pelo todo o trabalho que toda a equipe da CDN vem e está fazendo nessas, nesses últimos dias e sempre, mas principalmente agora em relação a toda essa questão da tragédia, bastante preocupado, mais ainda do que já estava hoje com toda essa chuva, né, Alexandre? Ela nos traz muita angústia, mesmo sabendo que há um movimento excepcional de muita gente ajudando quem precisa, né, geral, seja dos governos federais, estaduais, municipais, mas também de uma grande participação da sociedade, eu acho que nós cada vez mais demonstramos o quanto é valor, o valor que tem a solidariedade, o voluntariado, isso é muito importante, mas é claro que a gente precisa ter nas retaguardas o poder público pra dar as condições e, enfim, e dar os respaldos necessários em todo sentido. Eu tenho mandado bastante, de uma forma muito, sem estar, como eu doutro, estar divulgando o nosso trabalho, porque eu acho que nós temos que estar junto com aqueles que estão precisando. Hoje, desde a parte da manhã, tive quase toda ela ali envolvida no terminal da Economia Solidária, onde tem ali um centro de ajuda de muita gente também, o pessoal tem feito comida todas as noites ali, pelo menos um mínimo de 300 a 400 marmita por dia, né, de vários apoiadores, de várias pessoas. A nossa equipe está diretamente envolvida, direto desde a última semana passada, em todas as ações de solidariedade, ali tem um setor também que tem recebido muito doações, seja de roupa, de material higiene, de comida, cestas básicas e tudo, tudo é rigorosamente anotado, prestado conta para todos, para onde vai, como que vai, para que haja cada vez mais essa responsabilidade de transparência em todas as questões. Então, a gente tem, enfim, participado bastante, ajudado aquilo que é possível, toda a família, esposa, filha, os netos, estão tudo envolvidos nesse processo de muita solidariedade, e eu acho que isso é muito importante. Agora, é claro que nos angustia muito ainda esse momento de chuva, de insegurança, de incerteza. Nós aqui, digamos assim, estamos passando por uma dificuldade, mas perto do que está acontecendo na região metropolitana, em outras cidades, a gente fica muito angustiado, né? Eu estava vendo uma matéria há pouco, Porto Alegre continua cheio d'água, não tem nem perspectiva, talvez daqui a, sei lá, 20, 30 dias. Então, é uma situação de muita angústia e principalmente de muito esforço por parte de todos e dos poderes públicos para que busque alternativas para que no futuro a gente possa diminuir, né? O impacto da questão, não só das enchentes, mas das situações climáticas que todos nós sabemos que cada vez mais vão se agravar em função de vários fatores. Então, a gente tem lutado, tem trabalhado, temos mobilizado o que a gente pode, tenho percebido, Alexandre, aqui na cidade, uma mobilização excelente, excepcional, de tantos e tantas, de tantas entidades, de tantos voluntários, de tantos anônimos que têm ajudado e eu acho que isso tem diminuído o impacto dessa situação e uma coisa que eu tenho percebido muito que nessas andanças todas, além da questão da enchente, além dos atingidos pelas guerras temporais, tem muita gente nessa cidade que está precisando de atenção, que está precisando de comida, que está precisando, logicamente, de políticas e de um olhar. Eu acho que a sociedade tem dado essa resposta de uma forma muito qualificada. Agora, precisamos ampliar cada vez mais os nossos olhares, as nossas preocupações para os projetos futuros em relação à questão climática. Eu vi toda a entrevista que você fizeste aí com a Fernanda Melchiona, com o Van Raten, ou seja, a gente é um momento de muita unidade, viu? Acho que não é momento agora de divisão, é um momento de muita unidade, de muita ação, de muita união e é isso que eu espero que a gente continue fazendo agora e sempre em benefício daqueles que mais precisam. Com certeza. É um momento de solidariedade, atenção também, porque as chuvas continuam e depois vem a reconstrução, né, deputado? É, esse tem que ser, logicamente, que temos que estar já pensando, mas nesse momento agora a grande ação tem que ser a ação humanitária, que eu acho que está acontecendo por parte de todos, né, do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais. Eu acho que o governo federal tem tido uma presença extraordinária, assim, inquestionável em todas as frentes aqui no Estado. É bem verdade que há críticas e faz parte, né, nesse momento a gente acha que isso tem que ter, diminuir, mas, bom, faz parte. O que lamentamos muito são, logicamente, as fake news, as mentiras, né, as notícias falsas, que têm atrapalhado muito, que têm trazido uma série de dúvidas sobre uma série de questões, lamentável, isso é trágico, eu diria assim, tanto quanto a tragédia, é a mente do ser humano se prestar para fazer tanta coisa mentirosa, falsa, notícia, que cria uma confusão na cabeça das pessoas que já estão confusas por toda a situação que está acontecendo. Mas, logicamente, que isso eu deixo para quem tem que fazer isso, que é a justiça, que é, enfim, quem tem que fazer, e todo mundo sabe que fake news, notícias falsas, é crime, e tem que ser punido, porque é um crime grave, principalmente agora, no momento da tragédia, que o mundo se aproveita para tentar confundir a opinião pública. Com certeza, eu fico impressionado também, a gente não, a gente vê o melhor das pessoas e o pior também, do ser humano em essas situações. Sem dúvida. Tu sabe que eu usei uma palavra, acho que hoje, ontem, numa outra emissora que eu disse, eu achava que a Covid tinha trazido lições, mas, lamentavelmente, eu percebi que uma parcela importante da humanidade está perdida, viu? Eu acho que a gente, não sei o que tem que se fazer, mas toda a profundidade de análise sobre isso tem que ser feita. É impossível que as pessoas não tenham sensibilidade, que não tenham coração, que não tenham um mínimo de solidariedade numa situação que está acontecendo. Que tudo aquilo que transmitem notícia falsa, que inventam notícias falsas, que façam mentira. Eles não estão atacando o que esses peixes estão atacando. Eles estão atacando, na verdade, que as pessoas estão sofrendo. Eles estão dificultando, inclusive, muitas vezes, o acesso àqueles que estão necessitando, que estão sem casa, que estão sem comida, que perderam vidas. Até agora, quase 140 pessoas já foram mortas nessa tragédia. Mais de 140 estão desaparecidos. É possível que nós tenha uma tragédia aí de mais de 300 pessoas que perderam a vida. Então, isso é terrível. Se fosse um, já era muito. Agora, quantas pessoas perderam a vida? E tem gente ainda brincando com a situação. Então, a gente tem que estar... Lógico, a gente tem muita força, tem que respirar fundo pra poder ir pra frente. Mas esse é o momento da empatia, da solidariedade. Esse é o momento em que todos nós temos que nos colocar no lugar do outro. Se a gente não se colocar no lugar do outro, a gente nunca vai perceber o que significa o sofrimento que muita gente está passando. Com certeza. Deputado, muito obrigado por nos atender. Parabéns pelo trabalho. Estamos à disposição. Alexandre, muito obrigado. Eu só queria mesmo, sabendo, lógico, que a gente está todo mundo voltado pra isso, mas eu queria igual deixar aí um grande beijo, um grande abraço pra todas as mães no Dia das Mães de Amanhã, em nome da minha mãe, né? Dona Lenir, com seus 85 anos de idade, que também está angustiada, junto com meu pai de 90 anos. Mas esse é um momento em nós também abraçar nossas mães e ser solidário com as mães que também estão sofrendo, que elas são as que mais sofrem e que o Dia das Mães seja um dia de reflexão, de muita oração, de solidariedade, de empatia, de muita paz, e que a gente possa, cada vez mais, fortalecer o amor, não o ódio, não o preconceito e não a discriminação. Um beijo no coração de cada mãe, um abraço a vocês e parabéns pela cobertura da Rádio CDN. Obrigado, valeu. Deputado estadual Valdeci Oliveira participando conosco.